Fala aí senhores, como é que vocês estão? Tranquilidade? Bora começar mais um dia de trabalho? Estamos só aguardando aqui, vamos ver se um parceiro nosso passa um radinho pra gente Hoje a gente vai trabalhar com o pessoal da ADOP, diretoria Chama Equipe de Intervenções Estratégicas da Polícia Civil de São Paulo Cara, vou ficar aqui, vou dar mais um tempinho Agora não sei se ele viu a gente, o cara da camionete preta É a segunda vez que ele passa, seguinte Vou adiantar o assunto pra vocês do vídeo de hoje, irmão Olha lá, o carro ali saindo fumaça, mas não é o cara da camionete Vamos ver se ele vai voltar Vou descer aqui, ó Seguinte, estamos trabalhando hoje daquele modelo Polícia Civil Ô, guerreiro, vem cá Entra aí, entra aí Não, nele não Pô, mano, não achei que era Tá, vamos lá, ó Mostrar pra vocês aqui, se liga Vou ficar em primeira pessoa Tá vendo lá? Se liga no tamanho da favela ali da comunidade É o cara? Não é não, não é não, não é não Guerreiro, fica de olho aí, irmão Tô ligado que você Você é esperto Seguinte, ó Tá vendo o morro lá em cima? A gente Tá vigiando um cidadão E já tem alguns dias A gente tem um olheiro nosso que mora na comunidade ali, ó E o cara Tem um ferro velho bem na entrada da comunidade Porém, pra entrar lá é muito difícil Só que pra nossa sorte hoje parece que não tem nenhum olheiro Não tem ninguém na entrada da comunidade O que a gente vai fazer? A gente vai subir Tá aí o mais dois policiais civis A gente vai tentar entrar na comunidade Vai tentar chegar dentro do ferro velho E vamos tentar ver se tem alguém lá Se tem algum veículo Segundo a nossa fonte, passou pra gente Nosso informante Tem uma camionete lá dentro Os caras, inclusive, tão desmanchando ela Esse cara aí da camionete, ó Não, mano, vambora Esse cara viu a gente, tem certeza Entra aí, guerreiro Vambora Vamos lá Galerinha vem aqui no gás, ó Hoje a gente tá trabalhando com essa Trailblazer É Trailblazer? Não Essa aqui é uma SW4, certo? Se eu tiver errado, me corrijam SW4 Do Tenente Almeida É ele, é ele, é ele, ó Vamos encostar Vamos ver se ele vai entrar na comunidade Ele tá fazendo isso pra distrair Não, não vamos não, não vamos não Ele tá fazendo isso pra distrair a gente Certeza, mano Que esse cara tá fazendo isso pra distrair a nossa equipe Vamos ver se ele vai entrar aqui, ó Ele vai voltar, se liga Esse cara já passou de frente a nossa viatura Umas quatro vezes, mano Eu tô achando que ele tá tentando distrair a nossa viatura Agora já viram a nossa equipe Eu ia vir com uma camionete descaracterizada Vou deixar pra um próximo vídeo Não vou ficar dando muito spoiler Mas vamos ver se ele vai voltar Eu tô com uma viatura do Tenente Almeida descaracterizada Eu vou trazendo um vídeo próximo pra gente Eu tô achando Olha lá, acho que é ele voltando, ó Ele tá tentando chamar atenção, cara Tá rolando alguma coisa na comunidade Vamos devagarzinho por aqui pelo acostamento É ele? Não, não é ele não A gente não pode ser visto O negócio é chegar na comunidade e entrar Tentar ver se tem alguma coisa Se der o bote, meu irmão Aí a gente vai ver o que a gente vai fazer Pra poder sair da comunidade Ó, ali em cima, ó Bem ali na quina da favela, ó É o ferro velho Não, não é ele não Parece demais, mano Tá de banézinho, né Lembrando que quem tiver a oportunidade E tiver a televisão Ou o celular que tem resolução 4K Os nossos vídeos aqui no canal Tão em 4K Então aproveita, desfruta E já aproveita, comenta aí Se a imagem tá massa pra vocês Se o gráfico tá bonito Olha essa bandeira que linda do Brasil, irmão Aí sim, ó Agora que são elas Vamos fazer o seguinte Ó, a entrada é aqui Não tem ninguém aqui na entrada, ó Vamos dar uma disfarçada Que a gente passou reto Vamos dar só um bisu Vamos ver se não tem ninguém Aparentemente não tem ninguém Vamos dar uma olhada Vamos descer e vamos olhar Se liga no mod gráfico que a gente tá usando E se liga no gráfico do computador novo, irmão Olha o Monte Shield, galera Tem gelo lá em cima, mano Neve Olha o tanto que o gráfico tá lindo Em 4K Se liga Olha aquele ali E olha... Não, olha a resolução O tanto da máquina O tanto que tá sinistra Olha do lado direito Essa favela que tem aqui Do lado da base do exército, ó Vou vir bem devagarzinho Só pra vocês darem uma olhada Eu quero ver o feedback de vocês O que vocês estão achando Da gameplay Olha lá Do lado do Ford Zancudo A base militar do exército brasileiro, ó Se liga no tamanho da favela que tem lá Olha a resolução Daqui a gente vê a favela nítida, cara Tudo, ó Olha o tanque que tá lindo isso Tá insano, cara Vamos lá Eu tô apaixonado no meu game GTA é um jogo muito gostoso Não tô com pressa A gente tá com um parceiro nosso no radinho No zap zap Passando informação pro meu parceiro E acho que a gente vai dar o bote certo, hein Falou com ele aí, guerreiro? Pode entrar? Vamos entrar, então, hein Peraí Ele falou que tá onde na viela? Demorou, demorou Ó Segundo o informante Passou pro meu parceiro Tem um olheiro Parece que tem um olheiro aqui no escadão Do lado esquerdo ali Agora aonde que eu não sei, irmão Vamos ter que ir devagarzinho Ver se a gente acha o cara Vamos entrar devagarzinho Nossa, eu jurei que tinha um carro entrando atrás da gente Ó, não tem ninguém aqui nesse escadão Vamos bem devagar E aqui é mão única, irmão Aqui só passa um carro Então não tem como ninguém fugir Vende-se esse terreno Terreno em área irregular E tá vendendo Vai vendo Bandeira do Brasil Acho que é aqui que ele falou Não é? O ferro velho ali em cima, pessoal Estamos chegando Tô vendo Tá aqui Vai, levanta a mão Bora Levanta a mão Bora, bora, bora Deita aí, vai Vem, vem pra cá Deita aí Bora, agiliza Onde o cara foi parar, irmão? Será que eu vou conseguir meter o grampo nele? Eu acho que esse aqui é o olheiro Se não for A gente libera Vamos trocar uma ideia Fica de boa aí, jovem Deixa eu pegar minha quadrada aqui Nossa, mano Chamei a viatura sem querer Pra levar o cara, irmão Aí vai dar ruim, tá? Pera aí, vamos lá Vou revistar o cara primeiro Nossa Aí deu zebra, mano Olha o que eu fiz Sem querer Sem querer Eu chamei a viatura pra levar o cara Vou fazer o seguinte Vou revistar ele aqui Os policiais estão ali embaixo Olha isso, mano Vai vendo O cara que a gente acabou de abordar aqui no escadão Lembrando, a gente tem um olheiro A gente tem um amigo nosso dentro da comunidade E ele passou a fita pra gente, tá? A gente não entrou aqui sozinho A gente tem informações E ele falou que esse cara é olheiro da galera aqui O cara tá com 30 gramas de droga Ele tá com um revólver calibre 357 Com uma Magno 357 Com numeração raspada Não deu tempo nem do cara reagir Nem correr Peguei o cara assim, ó No ato da parada Esperando a galera chegar pra vender a droguinha Tá ligado? E ó, ó, ó Ó o gráfico Ó o perdendo textura Qual das viaturas Eu tenho que tirar as favelas daqui, tá? Vamos deixar o cara aqui? Deixa a viatura levar ele Esse aí já era Guerreiro Fica de olho aí, hein? Beleza Ó A gente vai fazer o seguinte Vamos avançar mais um pouco com a VTR O meu parceiro desse Eu até ali embaixo Ali, ó E o malandro foi na viatura Mano, o cara tava com droga Tava com arma Era o olheiro da comunidade Pegamos o cara Agora a gente vai se aproximar Um pouco mais aqui do ferro velho Que é aqui na frente A gente tentar ver se a gente consegue Pegar os caras de surpresa Nossa, que susto, mano Mercadinho do Souza, ó As meninas aí A mulher dona proprietária De certo Os casinhos de tijolinho, ó Aqui, ó Vou fazer o seguinte Vou deixar a barca atravessada Pra ninguém entrar E ninguém sair Agora vamos na miúda, hein? A partir de agora A gente vai entrar na miudinha Fica de olho Pra ver se não tem ninguém Vem comigo Vamos comigo aqui, ó Tenha tranquilidade Bora Tô ligado que aqui O ferro velho, ó Quero ver se não tem Ninguém mocado vigiando Olha os tênis, irmão Olha os tênis Aqui em cima jogado Vai vendo Riqueza de detalhe Da comunidade Tô escutando barulho De maçaria Vem, vem, vem Só cola Cola comigo Vem comigo Tem ninguém aqui, irmão Só quero ver se tem Alguém aqui, irmão Porque pode A gente pode ser pego De surpresa Tá nil, tá nil Tem ninguém O ferro velho é aqui Ó Bairro do maçarico, ó Trancada a porta do barraco Ó Vai vendo Se liga Nossa Tem um cara Dentro da caminhonete Sentado Tem um malucão Desmontando Não tô vendo Ninguém com arma de fogo, cara Ninguém Vou entrar, hein Vou entrar, hein Tô dentro Ninguém me viu ainda Só so Tô dentro Tô daqui Tô dentro E você Tô dentro Tô dentro Tô dentro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto